O senhor poderia nos contar com todos os detalhes o maravilhoso episódio da arrancada heróica? Muito bem. O campeonato paulista estava em plena efervescência e o São Paulo desfrutava a primeira colocação da tabela. Agora, nesse meio termo surge o caso de Echevarieta, porque eu mesmo não poderia integrar o plantel, porque sendo estrangeiro não se achava com a sua vida regularizada. Tomei o caso em apreço e juntamente com o atleta viajei para o Rio e resolvi o assunto, apesar das estações de rádio anunciarem a minha ida, cuja missão seria inútil e por esse motivo quase fui punido disciplinadamente por ter me afastado da guarnição sem permissão. Todavia, antes da partida, o major Padilha, então diretor do DEF, me convocou para uma reunião e me solicitou o meu apoio para cooperar no sentido da mudança do nome, pois caso contrário, teríamos que enfrentar graves consequências, disse-lhe textualmente que por mim o clube continuava se denominando palestra. Apesar de muitos terem se afastado do Parque Antártica, continuamos firmes na nossa defesa. O presidente Ítalo Adame, tendo sido pressionado, não teve a coragem para se afastar, pois se o tivesse feito, entraríamos em campo com o nome de Sociedade Esportiva Palestra. Na famosa reunião da diretoria, que terminou por volta das quatro horas da manhã, Ítalo Adame propôs a mudança do nome, contra o meu voto, para Sociedade Esportiva Palmeira. Chegou finalmente o domingo, dia 20 de setembro. Naquela tarde sombria, chegamos ao Pacaembu, Teatro da Grande Batalha. Boatos desencandeados, cientificavam que se achava preparada uma grande e hostil manifestação contra os quita coluna. Nossos atletas achavam-se apreensivos, tornava-se necessário abafar a embriaguez dos mal-intencionados. Nessa ocasião, no vestiário, achava-se Del Débio e os jogadores. Del Débio mantinha nas mãos o pavilhão nacional, apreensivo com as vaias que seriam ovacionados. Fiz-lhe sentir que estávamos em guerra e que só era permitida a entrada do pavilhão nas competições internacionais. Mas era evidente tomar qualquer decisão. Então resolvi sobre minha inteira responsabilidade, sujeito às penas disciplinares, agarrei e desfraudando o palio sagrado e juntamente com os atletas partimos na arrancada heróica para lutar contra o nosso adversário São Paulo Futebol Clube. Não terminou a peleja, justamente quando o nosso quadro se achava à frente do placar e no momento em que o atleta Og Moreira entrava na área para conquistar o terceiro tento. O jogador Virgílio quis atingi-lo com os dois pés. O juiz Jaime Janeiro imediatamente marcou penalidade massa e expulsou o jogador. O atleta Luizinho do São Paulo segurou a bola e se dirigiu para a boca do seu túnel onde se achava Paulo de Carvalho, então diretor do departamento de futebol. Ao que parece, determinou que não continuasse a partida, a qual terminou com a vitória do Palmeiras por 3 a 1. Assim terminou uma luta política, esportiva, para a sobrevivência do clube. Passados aqueles sofrimentos, de vez em quando aparecem os feitores de última hora que se omitiram por interesses ou medo de se tomarem parte para a defesa do patrimônio da sociedade esportiva palmeira. Queiram ou não queiram, aqueles que teriam o dever e a honra de acrisolar sempre esse fato histórico. A data de 20 de setembro de 1942 será eternamente inesquecível.